Fala galera, hoje eu estou aqui com mais um vídeo aqui no canal e hoje galera eu estou aqui no LFS Mas se você não tiver visto o último vídeo dessa série, dá uma pausa aí no vídeo agora e vai lá ver Eu vou estar deixando aí no card mais uma vez e a pedido de um inscrito e também já estava na minha lista Para eu trazer aqui, hoje eu estou com um AE86, um Corolla de 5ª geração Eu coloquei meio quilinho, hoje nós vamos dar um rolezinho com ele, mas então eu espero que vocês gostem Se vocês gostarem, deixe o like, se inscreve aí no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo E vocês fazendo isso, o YouTube vai recomendar mais vídeos para vocês e vai avisar quando sair vídeos novos Mas então, vamos para o vídeo logo aqui Eu não consegui colocar as rodas dele, as rodas do mod, elas estão bugadas Originalmente esse mod é da versão 06H, eu estou na 06L Opa, opa, calma aí, segurei aqui bem O câmbio está um pouco bugado, então algumas horas eu passo a marcha Opa, opa, eu não consigo deslizar sem virar o volante, raramente, sem que eu não consigo Opa, pelo amor de Deus, calma, calma Opa, vamos lá Ah não, deixa ele sair para fora Tá bom Opa, todo mundo erra O câmbio está bugado aqui Também estou passando errado, às vezes Mano, mas esse bicho está voando Opa, opa, nem Pegou um pouco de grama ali Opa, calma aí, ó Vamos dar um rulizinho na cidade Deixa eu ir aqui um pouco na câmera de dentro Não está ajeitado, tá? Então está bugado Eu não consegui ajeitar aqui Então está bugado assim Depois eu tenho que pegar mais parte com esse tipo de coisa Vai do céu, 200 por hora Reduz, meu filho Eu não consigo fazer essa culpa aqui com tanta mocidade Vou dizer a verdade Até fui rápido aqui agora Eu senti um clima dos anos 80 ali E esse carro é dos anos 80 também O tal do Inichaudilá Nossa Deus, rodei aqui de novo, pelo amor de Deus O tal do Inichaudilá Aquele 86 é ano 83, 85 Por aí O 86 é o mais novo que se pode comprar É o ano 87 87 foi o último ano de fabricação desse carro Então é que eu estou fazendo drift bem, né? Hoje eu estou de bom ouro Desculpa, eu estou meio ruimzinho Meio ruim aqui Pô Pô, calma Segurei Pô, meu filho Para de voltar a marcha, buga Pá Vamos tentar puxar um drift ali? Já puxei ali Aqui eu já puxei já Do F1000 Do servidor cruz O servidor cruz ainda existe, inclusive As vezes eu jogo um pouco Mas calma Ah bom, né? Contou como drift Mal feito, mas contou Deixa eu restaurar esse carro aqui Que está me dando gastura Eu venho desgastado Bichinho corre até Não vou dizer que não corre não Que o bicho corre Não gosto Até que é bonzinho Eu tomei um carro, né? Que eu vou falar Eu esqueci de dar seta Mas é, deve dar Eu vou aqui Eita coisa Pelo amor de Deus Se não me engano tem uma curva aqui Ah, eu puxei demais Eu puxei demais Tô me inspirando um pouco Né, num vídeo que eu vi De uma ideia Ó, acabei de dar o spoiler É o passeio Buro do câmbio automático O câmbio automático misturado É uma coisa Que eu não vou te falar Coloquei ele aí Assim, nesse modo automático E Automático e manual Por causa que tem hora Que eu posso passar a marcha E tem hora que eu não posso Só que ele é muito bugado também Às vezes eu passo a marcha E ele passa mais um É, coisa Deixei rodar de novo O carro ele só me gira Eu gira assim, alto 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 e rápido Ebreque Tá bom, né Tá bom Para de puxar Seu louco É pra passar a marcha Burro O câmbio quer que eu chego Nos sete mil giros Pra trocar a marcha O que é que? O freio de mão Porcaria Porcaria A difícil Não funcionou Errou meu Falando pra não entrar aqui, eu vou entrar aqui. Troca a marcha! Roda! Olha, eu desrolei. Nossa, pai! O que é isso, gente? Opa, calma cá. 160. Meu pai do céu. Esse bicho está voando. Ele está muito rápido, mano. Não! Eu não consigo segurar. Eu não sei porque eu estou meio ruim hoje. Eu não consigo segurar só que você está fazendo um vídeo. Eu não consigo segurar. Eu não consigo ver. 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 Calma, meu filho, 200 já? Eu vou diminuir a velocidade aqui, né? Não tem como, passei direito. Voltei naquele mesmo lugar. Fiz a slip angle. Agora eu não fiz a slip angle. Roda. Calma, deixa eu rodar ele aqui e vamos voltar. Pô, calma. É que tá dando eco só por causa das árvores, esse negócio tá meio bugado. Desculpa, às vezes eu não ir tão rápido quando eu faço drift, que eu não tenho uma certa dificuldade pra fazer aqui no LFS. 160, quase 200. A quinta marcha dele deve pegar uns 200, 210. Ah, passei uma marcha a mais. Antes que alguém venha e falasse assim, você tenta fazer um balão ali, não dá. Eu não vou. Pra fazer um balão, todo mundo consegue, né? O problema é fazer balão com drift. Nem conte comigo pra isso, que eu não vou conseguir. Eu tenho milésima de milhares de vezes, não dá. Eu tenho que ter um equilíbrio. Você tem que ter um volante, um mouse. Tem um mouse. O problema é que eu não consigo me adaptar ao mouse. Vamos aí. Ai, meu pai, calma. Ai, meu pai, calma. 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 Como aí, meu filho? Tá. Tchau, tchau. Tá bom, mas então galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, tiverem gostado do vídeo e quiser que eu traga mais vídeos aqui com o A86, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. E vocês fazendo isso, o YouTube vai recomendar a vocês mais vídeos aqui do canal e vai avisar quando sair vídeos novos. Tá bom, encerra o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho